Fala minha gente, vamos conferir agora um vídeo top, vídeo esse em que Jade Picou e suas amigas estão conversando Gente, Jade está muito confiante que ela não vai sair nesse paredão Por isso eu reforço, você que quer que Jade saia, desde já, corre lá no G Show pra você votar fora Jade Picou Vamos conferir esse vídeo agora, elas estão ali conversando, dizendo o que vai acontecer quando o Arthur Aguiar sair e muito mais Então, de olho na tela, um bora pro vídeo, minha gente, desde já te convido, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele joinha bacana, um bora pro vídeo Você me frisou de comigo, de novo, depois da Laís, eu ia chamar a mesma pessoa Ele fala, não, mas não foi muito rápido, mas foi porque eu fiz automaticamente Ele fala e tenta contorcer o negócio, depois É, mas era que eu falava isso mesmo, mas ele foi Com certeza, quando ele falar comigo, ele foi querer trazer da primeira semana, juro E aí, vamos adorar E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí Obrigado.